Então, quem gostaria de começar? Senhor Barnes, o que o Sam provoca em você? Quinze segundos para o salto. E aí, qual o nosso plano? Ei! Ótimo. Super-heróis não podem continuar existindo. Eu não tenho a intenção de deixar meu trabalho inacapado. O mundo está de cabeça para baixo. Pode começar. Bug, eu tenho um plano. Ah, é? E qual é? Lá vamos nós de novo. A garotinha te deu uma surra. Viram? Não foi tão difícil. Tá, o que que é isso? Competição de quem não pisca? Só pisquem. Meu Deus, quantos anos vocês têm?